Não, senhor! Estou agora apaixonado! Prepare-se! Lá vem eles! Santa Mãe das Pernas! Fechem as escutilhas! É um estouro! Anda! Abre! Abre logo! Mamãe! Vai! Abre a porta! Socorro! Me tira daqui! Pobre Plankton! Quem liga pro Plankton? E enquanto o meu restaurante? É omisso! Agora já chega! É hora de acabar com essa loucura! Vamos deixar esse circo de horrores no gelo! Ei, quem diria! Parece que estão parando! É melhor colocar no mais frio que der por garantia! Assim deve dar! Não! É maravilhoso! É maravilhoso! Tchau! 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 Tchau!